Tchau, Atuti! Hoje vamos esclarecer algumas coisas, né amor? Gente, porque o que acontece? Quando você se propõe a ser um criador de conteúdo, trazer informações, né? Fazer tudo que a gente faz aqui no Tem de Tudo, seja no YouTube ou no Instagram, às vezes a gente não passa a ideia que realmente queria passar, né amor? É, às vezes chega para vocês de uma forma que a gente queria passar, mas que vocês recebem às vezes não tão claramente, né? Não tão claramente. Então por isso, hoje, nós vamos esclarecer algumas coisas. Vocês que estão acompanhando a gente, né? Desde o começo sabe que a gente está aqui na Itália já há quase 5 anos, né? Vivendo aqui nesse país. Então assim, e o canal, né? A gente tem um canal para fazer 2 anos também que a gente está passando informações para vocês, né? Através do Tem de Tudo, através aqui do YouTube, do Instagram, do Facebook. Então assim, esse tempo todo, né? A gente tem essa preocupação mesmo de mostrar como é a vida aqui na Itália, né? De mostrar nossos trabalhos, nosso dia a dia, nossos passeios também, né? Lugares maravilhosos aqui da Itália. Então assim, a gente procura mostrar a realidade mesmo, né? Como é a vida aqui. Falar em lugares lindos, como a Itália tem lugares lindos, né gente? Então, o que acontece? Eu e Cristina, a gente já viveu muita coisa aqui. E grande parte das experiências que a gente viveu são experiências que você já tem acompanhado aí pelo canal, né? Empregos, a gente fala de empregos, os empregos pelos quais eu já passei, os empregos pelos quais a Cristina já passou, experiências com os aluguéis dos imóveis por onde a gente já passou. Nós já moramos em Torina, a gente já falou para vocês, hoje a gente está em Trevilho. Há mais de 3 anos que a gente mora em Trevilho. E a gente viveu muita coisa que a gente traz e retrata para você no canal. Só que, muitas vezes, nós ficamos sabendo de coisas que acontecem na vida de outros brasileiros que vêm aqui para a Itália, que viveram experiências que nós não vivemos, né? Então, assim, cada um vai ter uma estrada, cada um vai ter um caminho. Só que, como é enriquecedor você conhecer histórias de diversas famílias, né? De diversos casais, ou até de pessoas que vêm para cá sozinhas para buscar uma nova vida aqui na Itália, para traçar um novo caminho aqui. E sabendo de todo esse conteúdo, de pessoas com quem a gente conhece, pessoas com quem a gente convive, e até mesmo pessoas que a gente não conhece, mas que a gente toma conhecimento das experiências de vida delas, que nós resolvemos criar um método de trazer para vocês essas experiências que não vivenciamos, mas que, por certo, vão servir de ajuda e de base e de conhecimento para você que está querendo vir para a Itália. Durante todo esse tempo que a gente está aqui na Itália, fez a gente conhecer pessoas, né? Não só os italianos, é claro, mas muitos brasileiros que vivem aqui. E a gente percebe que as pessoas têm tantas histórias, né? Histórias diferentes, cada um tem seu caminho, sua história, sua experiência. E a gente percebe que as pessoas querem compartilhar a sua história. E foi pensando nisso que criamos uma forma, né? Uma maneira diferente de contar essas histórias, né? Essas experiências. E aí acabamos criando a novela da vida de um casal brasileiro na Itália. Porque a gente quer uma forma de a gente passar essas histórias, né? Não foi as nossas histórias, né? Não está sendo a nossa história, mas histórias de pessoas diferentes, né? Que a gente vem escutando, né? De numa conversa. E aí a gente quer mostrar essa realidade, mas de uma forma que a gente está mostrando em uma novela, né? Não só como entrevistas, que a gente também tem feito entrevistas, né? No nosso canal, para a pessoa contar a história dela, por que ela veio para a Itália, o que ela está fazendo. Mas a gente criou, acabou criando uma maneira de mostrar a vida, né? As situações reais, né? Mas de uma maneira fictícia, mas com situações reais, né? Na vida de várias pessoas aqui da Itália. Você deve estar pensando assim, gente, como é que esses dois inventam a coisa? Mas olha só, isso é legal para você, é melhor para você. Porque nós vamos trazer N outros acontecimentos, N outras situações, de uma forma lúdica, não é verdade? Então, gente, todas as vezes que vocês virem esse ícone aqui, ou uma capa com esse layout, são histórias, acontecimentos reais, presta atenção no que eu estou falando com você, reais. Mas que não necessariamente aconteceram comigo e com o Cristine. São das inúmeras histórias que a gente conhece, né? Como o Cristine já falou, de brasileiros que vivem aqui, e às vezes até de outras pessoas, de outras nacionalidades, né? Não precisa ser só de brasileiros. A gente conhece, a gente tem amigos de outras nacionalidades, sem ser brasileiros, que contam experiências deles. Então, o que acontece? Gente, a gente vai retratar de uma forma lúdica, como você vê aí nos vídeos de YouTube, de histórias reais, de acontecimentos reais aqui, mas não necessariamente do que foram comigo e com a Cristine. Inclusive, nós já gravamos dois capítulos da novela, né? O primeiro capítulo que fala da saudade, né? E o segundo capítulo fala da entrevista, que é assim, é uma sequência, né? Como uma novela mesmo, né? Primeiro capítulo, segundo. Então, assim, e está sendo uma experiência muito legal para a gente também, que é uma novidade para vocês e para a gente, né? Uma ideia nova. A gente está se divertindo também fazendo, está muito legal. Mas, assim, a gente veio esclarecer para vocês o que está acontecendo. A gente está recebendo tantos comentários, né? Nossa, que legal. O vídeo está muito bacana. Gostei da história. Mas a gente está recebendo também comentários, assim, Nossa, que legal, Cristine, do seu novo emprego. Parabéns, né? Muita gente, né? Me cumprimentando pelo novo emprego, né? Que o segundo vídeo fala da entrevista de emprego. Então, assim, gente, eles estão pensando que é verdade. Será que a gente está fazendo muito bem? Nós estamos sendo bons atores, hein? Brincadeira. Mas é porque penso que é a nossa vida que a gente está contando, né? E, na verdade, a gente está contando situações de várias pessoas, né? Então, a gente veio esclarecer isso. Bom, a gente já fez dois capítulos. E nos próximos dias vai sair o terceiro capítulo que fala do relacionamento. Você que não assistiu ainda o primeiro, o segundo, vai lá assistir. Depois você me conta, hein? Você gostou da história? Lembrando que são histórias reais, né? É uma novela, mas são histórias reais com informações verdadeiras que podem servir para você que quer vir morar aqui na Itália e pode passar por mesmas situações. Gente, então é isso daí. Ó, não deixe de acompanhar a novela da vida de um casal brasileiro na Itália. A novela. A novela. Mas a gente não vai deixar de continuar com nossos vídeos, né? Nossas entrevistas, nossos passeios, cidades, informações, tudo isso. Tudo isso. Esse vídeo, por exemplo, a gente está aqui, ó, em Farajaradada, onde tem um bosque aqui muito legal para passear, né? Já lindo. Onde a gente gravou esse vídeo de hoje e a gente vai terminar o nosso passeio aqui. Então é isso, tá? Você que ainda não é inscrito no canal Tem Detuto, inscreva-se. E siga-nos também pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo... Facebook. E é isso daí. Até o próximo vídeo e a próxima novela. E a próxima novela. Próximo capítulo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho